Fala galera aí da CPKR, a gente está aqui no espaço da Volkswagen, no Salão Internacional do Automóvel de 2016 e eu tenho uma novidade que a Volkswagen está trazendo, que eu achei super incrível. Ele está distribuindo no seu estande esse encarte, todo mundo está achando que é um adesivo maior. O que é esse adesivo? Quando você abre, você tem esse papel, que é uma tatuagem idêntica à que eu fiz aqui no salão. E eu vou explicar para vocês o que acontece. Aqui tem toda a leitura, todas as informações que acontecem quando você aplica a sua tatuagem. Eu já baixei o meu aplicativo TSE Voxlag e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então gente, ele tem uma leitura de código e você abre aqui a sua câmera. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. E você mostra em cima da sua tatuagem. Ele vai entrar no site TSE da Volkswagen e você vai ter uma aventura com o motor TSE que a Volkswagen está lançando de 105 cavalos. E gente, está muito bom e você passeia pelo site e conhece o motor. Essa é uma novidade que a Volkswagen está lançando. E eu acho que é bem bacana vocês estarem apostando e verem como que isso funciona. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus e curta o salão automático.